Tá aí mais um processo do Elton contra mim, o pau vai cantar Eu quero saber quem mandou pinchar a minha casa, o meu muro, os cartazes dos altidores que a gente faz, né? É só do lado deles Aí eles mandam pinchar a minha casa, me ameaçam, entendeu? Pincham os altidores que a gente faz e aí não acontece nada, pra eles tá certo, né? Pois é, eu tenho recebido ameaças físicas e morais, entendeu? Eu recebo aqui ameaças físicas e morais direto, todo dia Tá aí o pessoal da esquerda no Facebook me destruindo Inclusive os artistas, meus amigos que me conhecem e sabem da minha honestidade, do meu caráter, da minha decência Da minha história aqui no Piauí, entendeu? Ou seja, as pessoas se acovardam pra defender uma ideologia nefasta, uma ideologia criminosa Que quando você se olha defendendo seu país só, você tá só Mas a população acordou, a população mostrou o que que tá acontecendo no Brasil As redes sociais tão mostrando aí a verdade, acabou a guerra da mentira contra a verdade Agora é crime você lutar pela sua pátria Isso tá acontecendo em Taiwan Isso tá acontecendo na Venezuela Isso tá acontecendo em Cuba, na Argentina Em Hong Kong É um partido só, governando o mundo Terroristas Narcotraficantes, traficantes de órgãos Traficantes de armas De minérios Entendeu? São usurpadores dos países das liberdades da população Todo mundo preso Ninguém pode gritar por liberdade em Taiwan mais Eles entraram com a lei de segurança nacional E tão prendendo na rua quem tá gritando por liberdade Isso não é possível Isso não é possível Que país é esse? Que planeta é esse? Que mundo é esse? Essa facção É a facção Do Partido Comunista Chinês com a Nova Ordem Mundial E o Foro de São Paulo Isso aí, o que eu tô dizendo, é a mais pura verdade Tá aí o povo na rua pedindo criminalização do comunismo Uma interferência das Forças Armadas no Brasil O fim do Foro de São Paulo Que o Eduardo Bolsonaro já pediu a CPI do Foro de São Paulo Mas eles não fazem E o Barroso não faz o Partido do Presidente Porque o Partido do Presidente é de direito O Aliança pelo Brasil Então eles querem transformar o Brasil Numa republiqueta socialista, comunista, terrorista Num país de crime, do narcotráfico Que o narcotráfico e os cartéis financeiros Do tráfico É que comandam Nós não vamos aceitar não E nós estamos sendo processados Calados e criminalizados por isso O Foro de São Paulo é criado Foi criado pelo Lula Todo mundo sabe disso Pelo Fidel Eles são narcotraficantes Eles são comunistas terroristas Todo mundo sabe disso Eu estou aqui na porta do Palácio de Carnac De Teresina, Estado do Piauí Um Estado governado há mais de 20 anos Pelo comunista terrorista Wellington Dias Que faz parte da facção criminosa Narcotraficante Foro de São Paulo Aliado à China Quero dizer para você Seu governador de Araque Wellington Dias Ditador terrorista Inimigo das liberdades Inclusive da liberdade de expressão Que você tem todos os meios de comunicação na mão Isso é prática terrorista Cerceando a nossa liberdade de expressão Eu quero ver se a imprensa do Piauí Não vai cobrir o 7 de setembro Eu quero ver Se a imprensa do Piauí é comunista Se a imprensa do Piauí é apátrida Se a imprensa do Piauí é inimiga do país É inimiga da nossa liberdade Da nossa independência Eu quero ver a imprensa do Piauí Onde é que ela vai estar No dia 7 de setembro Se eles não são brasileiros iguais a nós É isso que eu quero ver Outra coisa, governador Wellington Dias A polícia federal A polícia militar e a polícia civil Não são suas propriedades Elas não são suas milícias Para defender apenas o ditador Que está no poder Elas são defesa da pátria Defesa da população brasileira Queremos a polícia sim Participando das manifestações E defendendo o povo de bem honesto Desse país Das suas milícias As suas que você também sabe criar Seus sindicatos E sustentar Queremos a polícia Viu seu Lindomar Castilho? Queremos você na rua Defendendo o povo Defendendo a liberdade Defendendo a nossa democracia Defendendo a nossa independência Afinal de contas Vocês também são brasileiros E nós estamos no mesmo barco Aqui não vai ter vaga mais Para ditador O Piauí é de direita Conservador Independência ou morte Não vamos aceitar mais A ditadura do proletariado Que quer acabar Com a classe média E sufocar toda uma população Escravizando todo mundo Ficando refém de vocês Nós sabemos a quem você serve Seu Elton Dias Você serve ao foro Narcotraficante terrorista De São Paulo E já caiu a casa Está em tudo Que é rede social Vocês vão todos presos E o Brasil vai varrer O comunismo E essa bandeira Nojenta vermelha do mapa Vocês sujaram As nossas mãos de sangue Matando a população Desviando o dinheiro Da Covid Que o governo federal Mandou para vocês E vocês vão pagar caro Aguarde o dia Dia 7 de setembro Brasileiros e brasileiras Todos na rua Pela nossa nova independência Do Brasil A nossa bandeira Jamais será vermelha